E pessoal, hoje mais uma versão do Yuzu Mobile, os caras estão trabalhando principalmente para corrigir alguns probleminhas encontrados, principalmente em alguns dispositivos, vamos dar uma olhadinha no que chegou. Podem ver gente, saiu ontem por volta das 10 horas e essas atualizações estão disponíveis tanto para a versão de acesso antecipado quanto a mainline, estou sempre trazendo isso aqui para vocês, então não tem disparidade ainda de funções entre as duas versões, pode usar a gratuita tranquilamente. Foi corrigido um problema de renderização que causava um certo borrão na tela, aparentemente alguns jogos e alguns dispositivos quando você colocava para renderizar, para executar o game, aparecia a imagem toda borrada, não tem especificação de quais são. A gente tem também, gente, correção aqui para problemas remanescentes de layout com dispositivos Z Fold ou similares. A gente tem na Samsung, por exemplo, um celular da linha Z, a gente tem o Z Flip, que ele abre no formato Flip e tem o Z Fold, que ele abre meio que de lado, a gente tem várias fotos de pessoas fazendo ele como se fosse um 3DS ou coisa do tipo e a gente tinha probleminhas de layout para esse tipo de dispositivo, que é bem peculiar mesmo, ele tem ali um padrão diferente de tela e agora foi corrigido para ele e também para os similares e claro, foram adicionadas as últimas mudanças do Yuzu de PC Lembrando que não foram, muitas foram adicionadas no código, mas tem certas coisas que ainda não tem suporte no projeto Um exemplo disso, gente, é isso aqui, a gente tem lá na versão de PC o suporte, por exemplo, para a gente fazer backup dos Amiibos Agora você tem, caso tenha um controle compatível com essa função de NFC, já mostrei alguns aqui no canal É possível você fazer o backup de sua Amiibos utilizando o Yuzu lá no PC, ele gera um arquivinho .bin, o que é bem impressionante Isso já era possível, por exemplo, fazer no celular com algumas aplicações adequadas, tá? E falando aqui um pouco, gente, a respeito dos drivers, eu falei para vocês no vídeo passado a respeito dos novos drivers Como eu falei, gente, isso é experimental, tá? Lembre-se disso No meu dispositivo, eu fiquei bem espantado dele funcionar aqui no meu Poco X3 Pro Eu achei que não funcionaria, né? Porque stand driver, vocês sabem que é bem enjoado Então eu recomendo que você faça aí testes com outros drivers para ver se encontra um resultado Por hora, esse do Mr. Purple com o Snapdragon 860, está funcionando muito bem Aí eu vi relatos aí de um pessoal funcionando com o 8G em 1 agora de forma tranquila Mas alguns dispositivos do Snapdragon 600, 700, parece que não está funcionando Algumas pessoas relataram isso para mim, tá? Então fica aqui a dica para você Você teste outros drivers, tá? Tanto no Discord, quanto no meu Telegram Eu deixo lá, inclusive, o repositório que o próprio pessoal do Yuzu deixou para a gente, né? De drivers turnip para uso geral e também drivers proprietários da Qualcomm Que são extraídos de telefones mais novos Estou postando esse vídeo, gente, no domingão, dia 11, 11 de junho de 2023 Hoje, dia 11 de junho, dia de publicação deste vídeo Vai ter as 1h45, tá? Começar a live aqui no canal Para transmitir a Xbox Showcase, né? A não E3, né? A gente está no período de E3, mas a E3 infelizmente faleceu Mas os desenvolvedores estão fazendo aí conferências de forma independente Vou transmitir aqui no canal, tá? A Xbox Showcase Vai ser duas horas de evento Vamos ver o que vai acontecer E amanhã, segunda-feira, dia 12, tá? Começa a promoção brabíssima do AliExpress Entra aí no grupo de promoções aqui do canal Está sempre aí na descrição Se você quer comprar alguma coisa Provavelmente também vou fazer live Cobrindo as promoções aqui para vocês, tá? Muito obrigado a todos e fui!